Minha querida irmã Manuela, a paz de Deus no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha Manuela, minha querida, presta atenção, não existe paz de Deus isolada, assim, solta, como os nossos ministros estabeleceram como a verdadeira saudação. Na realidade, eles não creem na divindade de Jesus Cristo, e ó, com ele, fora com ele, em todas as oportunidades, né? Veja bem, confira se eu estou mentindo. Leia nas cartas dos apóstolos, logo nos primeiros versinhos você vai ver a saudação, a saudação que o apóstolo fazia para a comunidade cristã a qual era endereçada a sua carta. A carta aos Efésios, carta aos Gálatas, tá certo? Você vai ver logo no segundo, no terceiro verso, a saudação. Ele dizia assim, graça e paz da parte de Deus, e depois, ó, sempre associado ao nome do Senhor Jesus e do Senhor Jesus Cristo. Porque, ó, veja bem, é o nome do Senhor Jesus que tem que ser honrado no meio de uma comunidade cristã, entendeu? É, minha filha, tá? Bom, eu vi o seu comentário no vídeo O falso evangelho da congregação cristã no Brasil Que eu fiz um vídeo de 15, 16 minutos Que eu vou reproduzir, no final, para as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, tá? Então, nesse vídeo você colocou um comentário ofensivo, agressivo Você é um velho louco Não sabe o que está falando Tinha que pôr vergonha de usar o nome de Deus em vão Seu hipócrita Você me chamou de velho louco E põe pancada E põe pancada nisso, meu Doeu pra valer Baixou o cajado em mim, tá? Eu vi o seu comentário Há três semanas atrás, né? E eu imediatamente Imediatamente respondi Olá, minha querida Manuela Irmã Manuela Fiquei feliz em ver esse maravilhoso selinho Que você deu nessa criança Que deve ser a sua filha Acho maravilhoso esta relação dos pais com os filhos Sou pai de quatro maravilhosas mulheres E tenho cinco netinhos Dos meus gerros Tem um que é impressionante Ele gasta Gasta Um tempo enorme Brincando com o seu filhinho de três anos Ele inventa histórias Desenha máscaras de lobo e cordeiro De porquinho E outras mais E dá muita realidade aos sonhos do meu neto Fique impressionado Bem, querida Quero que saiba que gostei muito do seu recado Gostei muito da oportunidade de me relacionar com você E poder mandar este recado E apreciaria que você assistisse aos meus últimos dois vídeos Os títulos dos mesmos são Analisando a manifestação do irmão Josafá E o outro é Os homens têm como projeto mudar as nossas Bíblias Um grande beijo no seu coração E confie somente no Senhor Jesus Pois virão homens que enganarão a muitos Desviando as pessoas Das verdades Das palavras de Deus Coloquei lá Um recadinho lá Pra você lá no seu canal do Youtube Né Manuela E o que que eu disse? O que que eu disse? Eu disse, olha Essa fotografia Você dando um selinho nessa criança Tá muito linda Muito bonita Entendeu? Veja Você me agrediu Me feriu Me chamou de velho maluco Me chamou de hipócrita Entendeu? E eu respondi pra você com muito carinho Sabe por que, Manuela? Porque é o seguinte, ó Eu não sou melhor do que ninguém Eu não sou melhor do que você Eu não sou melhor do que ninguém Mas o Senhor Jesus Disse assim, ó Que o homem bom Do bom tesouro do seu coração Ele tira o bem E o inverso disso também é verdadeiro O homem mau Ou a mulher má Do seu coração maldoso Ele tira coisas más Por isso você agrediu A mim Tá Sem examinar as coisas que eu estou dizendo Tá E Dizendo coisas que Bom, maluco eu não sou, né? Hipócrita também não sou Né, filha? E por aí vai, né? Sem examinar as coisas que eu estou dizendo Entendeu, Manuela? Olha, Manuela Você talvez tenha visto alguns vídeos também Onde eu agrido o ministério Mas é a turma lá de cima Porque esses homens são perversos, sabe? Há 15 anos que eu escrevo sobre as nossas doutrinas originais Que estão lá no final do seu inário Até o número 4, tá? O número 5 os caras já perverteram tudo Mas até o inário número 4 O inário que nós usávamos até o final do ano passado Eles não estão vivendo E eles não acreditam nessas doutrinas E há 15 anos eu escrevo a respeito disso Eu era um educado, sabe? Respeitoso Mas aqueles homens lá de cima Eles não querem nem saber São homens Filhos da perdição Envolvidos com maçonaria E tal, entendeu? Então eu Eu Falo mesmo Bato pesado nesses homens aí, tá? Como o Senhor Jesus fez Dizendo Fariseu hipócrita Sepulcro craiado de branco Branco Entendeu? E o Senhor Descia a língua em cima deles, né? Eu tô fazendo o mesmo Mas com você não, minha querida Com você não Você Merece da minha parte Todo carinho Toda atenção Todo respeito E as suas agressões Elas não me ofendem Não me ofendem Sabe por quê? Eu sei que você está fazendo essas coisas Porque a sua cabeça foi manipulada Está cheia de falsos ensinamentos Ensinos religiosos Divorciados do ensino das escrituras É por isso que você está agindo dessa maneira E eu Evidentemente Também não tenho por que reclamar Entendeu? Porque Veja bem O Senhor Jesus mesmo disse Bem-aventurado sois vós Quando vos injuriarem Injuriarem Não foi o que você fez? Bem-aventurado sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem Todo mal contra vós Por causa do meu nome E disse assim Presta atenção agora Abre bem as orelhas Abre bem a orelha Escuta Porque é grande O vosso galardão Nos céus Bem-aventurado sois Quando vos injuriarem Porque é grande O vosso galardão Nos céus Tá bom? Ó Beijos Muitos beijos No seu coração Eu beijo as suas mãos Eu beijo as mãos Daqueles que me atiram pedras Porque veja Não fosse vocês Eu Talvez eu 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 entrasse na glória de Deus Sem Sem um mérito Sem uma medalhinha Não, mas agora eu tenho um galardão Pelo menos o seu aí Entende? Então eu estou fazendo esse vídeo Minha querida Não é para humilhar você Tá? Em absoluto Não é para humilhar você Tá? É para que você compreenda O ensino das escrituras A respeito das nossas verdadeiras doutrinas Tá? A essas doutrinas Dessa igreja que você gosta tanto Tá? Então eu Veja bem Compreenda Se você examinar o que eu estou As minhas As minhas afirmações Os meus questionamentos Você vai ver Primeiro Que não visa destruir a igreja Congregação Cristã no Brasil Pelo contrário Eu quero que vocês Você Você que é jovem Outros mais Entendo a minha palavra Entendo o meu diálogo Entendo o que eu estou falando Porque vocês vão ser a liderança da igreja amanhã E vocês vão ter a oportunidade de mudar estas coisas Por esses Porque esses velhinhos que estão aí Pervertidos Envolvidos com maçonaria Eles vão morrer Como eu vou morrer também Tá? Então E outras pessoas vão assumir a liderança da igreja E eles vão ter condição de mudar estas coisas Entendeu meu amor? Nada contra a sua pessoa Nada contra você Novamente eu digo Você merece da minha parte o maior carinho A minha maior atenção Tá? Eu estou naquela Aquelas Naquelas palavras do Senhor Jesus Lá na cruz Foi espancado Humilhado Ofentido Maltratado Cuspiram Ó O cara puxou o catarro E tum Na cara dele E puseram-lhe uma coroa de espinho na cabeça E pregaram-lhe na cruz E ele pediu ao pai Em favor desses agressores Ele disse Pai, perdoa-lhes Pai, perdoa-lhes E ainda Veja só Manuela Ele ainda Argumentou a favor Dos seus agressores Ele disse Ele disse Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Entendeu, Manuela? Então, ó Não me ofende Não me sinta ofendido E se eu tiver uma oração Para fazer a seu respeito E das demais irmãs Dos irmãos da congregação É essa aí Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem O que estão fazendo Tá Então, veja Eu vou agora pegar Algumas partes do vídeo Porque eu não sei exatamente O que te agrediu No meu vídeo Eu não sei o que te agrediu Porque a mensagem toda Quando eu estou tratando Apenas da parábola Do bom samaritano Eu penso Eu acho Pelo menos eu espero Que você não esteja assim Tão cega A ponto de não entender A palavra A palavra do bom samaritano Porque A palavra do bom samaritano É a aplicação Do cristianismo Na nossa vida diária Assim que nós Temos que viver Filha Amando o nosso próximo Como a nós mesmos E ao Deus Acima de todas as coisas E é bem verdadeiro isso Quando você diz Que ama a Deus Mas não tem amor Aquele que está Do seu lado Então porta-se Ele é Espírita Católico Incrédulo Não interessa isso O seu Deus O seu Deus Está dizendo Amarás o teu próximo Com a ti mesmo Não tem nada a ver Com ele Ele pode ser Até um Um membro Da igreja Do satanás Não interessa A crença dele A igreja dele A igreja dele A placa dele Nada disso interessa É o teu próximo Mostra o amor de Deus Que está no seu coração É aquele que está Pertinho de você Se você está no ônibus É aquele que está Sentado ao seu lado Se você está viajando De pé no metrô É aquelas pessoas Que estão ali Bem juntinhas De você E amar a Deus Acima de todas as coisas Amar a Deus A mais do que a igreja A mais do que o marido Ou do que a esposa A mais do que um filho Entendeu? Acima de todas as coisas Quando não existe Amor Numa destas duas direções Você não é realmente Uma filha de Deus Não é uma mulher cristã A sua pregação É uma mentira Tá bom? Bom, então eu penso Que você não se indignou Com a explicação Da parábola do filho pródigo Do bom samaritano Eu penso que você não se indignou Com essas explicações Eu penso que você se indignou Com algumas referências Que eu faço Às heresias Que estão no nosso meio Por isso eu vou sacar Alguma coisa E vou comentar Tá bom? Ó Sem mágoa Peço encarecidamente Manuela No amor de Jesus Cristo Que você inclusive Ora a Deus por mim Tá vendo? Porque eu sou necessitado Das suas orações Viu filha? Tá? Então tá bom Então vamos ver o vídeo As coisas que eu penso Imagino que estão Te incomodaram Como também deve ter Incomodado muita gente Da congregação Que estão no Brasil E eu vou aproveitar Para esclarecer Todas essas coisas Tá bom Minha querida? Ó Beijocas, tá? E me ama E veja o vídeo Veja o vídeo Vocês conhecem A parábola Do bom samaritano? Jesus contou Essa parábola Em resposta Em resposta A uma interrogação Feita por um doutor Da lei Ora veja Era um especialista Ele era O bom O cara da religião Ele perguntou Mestre O que farei O que farei Para herdar A vida eterna Herdar a vida eterna Quem quer herdar Alguma coisa É porque ele não possui Você não pode Herdar aquilo Que já é seu Então Vida eterna Até A A A Crucificação Da cruz No momento da cruz A morte de Jesus A vida eterna Só podia ser Herdada Ela só podia ser Recebida Como herança Porque foi Era assim Que Deus Determinou Até o momento Da expiação De Jesus Cristo Na cruz do Calvário Pelos nossos pecados Depois Que Jesus Cristo Expiou Na cruz Do Calvário Todos os nossos pecados Os pecados De toda a humanidade A vida eterna Já não é mais Para ser Herdada Ou você Possui a vida eterna Ou você Não possui A vida eterna Ou você Tem Ou você Não tem Vida eterna Na dispensação Da graça De Deus Que é Esse período Que nós vivemos Do projeto De Deus Para a salvação Da humanidade O período Da graça De Deus A dispensação É A respeito Da vida eterna Da salvação É aqui Agora No momento Em que você Acredita Ele perguntou Mestre Que farei Para herdar A vida eterna E E Jesus Perguntou O que você Entende Da lei Como você Compreende O que está Escrito na lei Como você Entende A lei E ele Diz A lei Se resume Nisso Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma De toda Tua força De todo Teu entendimento E ao teu próximo Como a ti mesmo Jesus elogiou A resposta Desse doutor Da lei E o doutor Da lei Querendo Experimentar O Senhor Jesus Continuou E quem é O meu próximo Daí o Senhor Jesus Conta A parábola Que nós conhecemos No Novo Testamento A parábola Do Bom Samaritano Um dos mais belos Textos Do Novo Testamento Então você Veja Nesta parábola Que é um homem Caído Na beira Do caminho Porque fora Agredido Por salteadores E passou Um escriba Que era Aquele que Escrevia As leis Da Torá Para distribuir Pelas sinagogas Que existiam Na nação De Israel E ele Não tomou Conhecimento Daquele homem Caído A beira Da estrada Passou Também Um sacerdote Um doutor Da lei Como muitos Hoje Que se apresentam Diante do povo Como Santo O santo De Deus Entendeu? Que estão Na frente do povo Pregando A palavra De Deus Para as multidões Naquele tempo Também existia Esse tipo De gente Mas do coração Endurecido Esse sacerdote Também Passou De largo Não tomou Conhecimento Daquele homem Ferido Aí aparece Quem? Aparece Um samaritano Quem eram Os samaritanos Que a gente Vê Relatado Na bíblia No novo testamento Muitas vezes Os samaritanos Eram judeus Mas durante A ocupação Da babilônia Quando a babilônia Ocupou O território De Israel O O rei Babilônico Ele quis Realizar No território Ocupado De Israel A miscigenação Dos povos Quer dizer Misturar Homens Da babilônia Com mulheres Judias E vice-versa Afim de que Israel Perdesse A sua Identidade A sua Nacionalidade E E os judeus Não se casam Não se casavam E ainda Não se casam Com mulheres Que Estranhas De outras Nacionalidades Então Os judeus Desta região A Samaria Eles eram Desprezados Pela nação De Israel Porque eles Haviam Se contaminado Com os Babilônicos E por isso E por isso Eles eram Desprezados Pois foi Este homem Que Exatamente Socorreu Aquele homem Ferido A beira Da estrada Levou Até uma Estalagem Que seria Uma hospedaria Falou com o dono Da hospedaria Dizendo Olha Cuida dele Para mim Que eu preciso Viajar Está aqui O dinheiro Necessário Para que você Faça isso Por este Pobre homem E olha Se alguma coisa Exceder Se o dinheiro Não for suficiente Não tem problema Atenda o que for Necessário Que na volta Eu vou te Indenizar Entendeu E aí perguntou Para o doutor Dalei Qual foi o próximo Daquele homem Ferido E O doutor Dalei Foi o Samaritano Que socorreu Esse homem Ferido E Jesus Disse Vai Você E faz O mesmo E faz O mesmo Então Quem é O nosso Próximo Quem é O nosso Próximo Eu fiz Uma pergunta Uma vez A um irmãozinho Que trabalhava Comigo Quem Quem são Os nossos Próximos Ele me disse Ah É o irmão Na fé Falei Não Não é O seu Irmão Na fé O seu Irmão Na fé Pode estar Num certo Momento Da sua Vida A centenas Milhares De quilômetros De você O seu Próximo É aquele Que está Perto De você É aquele Que está Ao seu Lado E ele Precisa Ver Nas suas Ações Nas suas Atitudes Nas suas Palavras O amor De Deus Que está No seu Coração Aqui vou Abrir mais Um parênteses A respeito Do que Das nossas Práticas E cultura Nós da congregação Você que está Vendo esse vídeo Não conhece A congregação Fica sabendo Nós da congregação Nós estamos Parados Numa profecia Do fundador Da congregação Nosso irmão Luiz Franciscon Nós temos Um livretinho Que você pode Adquirir Na portaria Das igrejas Da congregação Cristã Chamado Profecias Nela tem O registro De uma profecia Feita pelo Irmão Franciscon Que diz assim Eu trarei Para o meio De vós Aqueles que haverão De ser salvos Veja O senhor Então está lá Registrado Que o senhor Falou na boca Do irmão Franciscon Essa profecia E eu trarei Para o meio De vós Aqueles que haverão De ser salvos Por isso Nós não temos Interesse em falar Do evangelho Para ninguém De pregar O evangelho Para uma alma Nós não temos Um trabalho De evangelização Nós não temos Um trabalho De missões Missões Grupos preparados Para levar O evangelho Para toda raça Toda tribo Toda língua Toda nação Conforme o senhor Jesus ordenou Com mandamentos Imperativos No momento Mais glorioso Do cristianismo Que é o momento Da ressurreição Ele disse o seguinte Está lá registrado No livro De São Mateus E de fazer discípulo De todas as nações Ensinando-as Tudo que eu vos tenho Mandado Ele diz lá em São Marcos Está registrado No capítulo 16 E de pregar o evangelho A toda criatura O evangelho Da salvação A notícia Que Deus veio ao mundo Na forma de um homem Que recebeu o nome De Jesus E foi pregado Na cruz Para o perdão Dos nossos pecados Essa mensagem Que é o fundamento Do evangelho É para ser pregada A toda raça A toda tribo Toda língua E toda nação Mas nós temos Um comportamento Diferente E essa minha querida Irmã Manuela Ela sabe muito bem disso Que nós não temos O menor interesse Pelas criaturas Não temos Não temos o interesse A preocupação De falar o evangelho Do amor de Deus Para o nosso vizinho Para os nossos amigos Companheiros de trabalho Alguns consideram isso Aliás Até a grande maioria Considera Falar o evangelho Do amor de Deus Para as criaturas Como sendo Atirar pérolas A porcos Quer dizer Com isso Na cabeça Lá no subconsciente Do crente da congregação Está isso aí Que o seu vizinho Do lado esquerdo Do lado direito São cães São porcos A sua vizinha Do lado esquerdo Do lado direito Os filhos e filhas Delas São cachorros E cadelas Que não merecem Ouvir o evangelho Só que acontece O seguinte Quando o crente Da congregação Quando alguém Da irmandade Da congregação Percebe Que o seu vizinho Está indo A uma igreja Logo logo Ele se apresenta Para pregar O evangelho Peculiar Da congregação Que não é O evangelho Que está No novo testamento O anúncio De que Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Inigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Vai pregar O evangelho Peculiar Da congregação Que consiste No seguinte Que na congregação Deus fala Na boca Do servo Que a palavra Vai vir De acordo Com a necessidade Da pessoa Que a pessoa Vai ouvir Uma palavra Segundo a sua Necessidade Então está bom E junto com isso Vai meter o pau No dízimo Vai dizer Que os pastores São todos ladrões De coleta E vivem Da lã das ovelhas E por aí vai Por aí vai Dizendo que a igreja A congregação É a única Verdadeira Que Deus deixou Na terra Esse é o evangelho Peculiar Da congregação Que não é o evangelho Que o Senhor Jesus Nos mandou Peregar Então Com esse Com essa informação Segue O Vídeo O seu próximo É aquele que está Perto de você É aquele que está Ao seu lado E ele precisa Ver nas suas ações Nas suas atitudes Nas suas palavras O amor de Deus Que está no seu coração Ele é que tem Que experimentar O amor de Deus Que está no seu coração E esta É uma das maneiras Que o Senhor Nos ensina A ganharmos As almas Para o reino de Deus Manifestando Para eles O amor de Deus A misericórdia de Deus A bondade de Deus É verdade Que nós devemos Atender primeiro Os Os domésticos Da fé Mas Em hipótese Nenhuma Veja Em hipótese Nenhuma Está excluída A possibilidade Ou melhor dizendo A obrigação De socorremos Uma pessoa Que pode ser até Um ateu Com certeza Ele vai descobrir Pelo carinho Com que você Cuidar dele Pela maneira Como você agir A respeito dele O amor de Deus Que está no seu coração Porque a linguagem Do amor Tem uma força Extraordinária E a capacidade De mudar Todas as coisas Agora Então esse tipo De comportamento Da congregação É um comportamento Preconceituoso Acham-se Os únicos Os verdadeiros Entendeu Só Só a congregação Só os ministros Da congregação Tem a mensagem Da palavra A mensagem A palavra Da salvação Mas o interessante É que estes homens Só olham Para si mesmos Ora Se são Os únicos Que Deus deixou Na terra Para a divulgação Do evangelho Seria prioridade A primeira coisa A coisa mais importante Na igreja É em vez De construir Belos templos Sair em busca Das almas perdidas E alcançá-las Quer seja Pela palavra pregada Ou até Até pelas ações Ações de socorro Dando abrigo Alimento Ao faminto Um abrigo Ao necessitado Aquele que está Na sarjeta O socorro Para um viciado Quer dizer Traduzir em ações Aquilo que a gente prega O amor O amor de Deus Vai a duas direções Uma delas Para cima Para Deus A outra É para os lados É para aquele Que está do nosso lado A ausência De ações Nessas duas Direções Em qualquer uma Destas direções Mostra que É uma farsa É uma mentira A pessoa realmente Não tem no seu coração O amor de Deus Se você Diz que ama Deus Mas não ama Aquele que está Perto de você Você está mentindo E se você Diz que você Ama O seu próximo Mas não tem Amor a Deus Também Isto é uma farsa Agora Veja bem Nós temos aí Estamos diante De um grande problema E eu fui Inquerido Foi me perguntado Por um irmão De muitos anos De caminho O que é o evangelho Porque de fato Nossos ministros Não sabem O que é o evangelho E consequentemente A grande maioria Da irmandade Não sabe O que é o evangelho O evangelho É a vida De Jesus Os seus ensinamentos E o seu Testemunho pessoal De vida Mas a essência A essência do evangelho A essência Que sem ela Ele perde todo o sentido E é descabido até É que Deus O próprio Deus Se fez homem Foi humilhado Ofendido Ofendido Maltratado Cuspiram No seu rosto Meteram-lhe Uma coroa De espinho Na cabeça E pregaram Pregaram-no Na cruz do calvário E isso E isso estava Predito Há mais de Três mil anos Antes da vinda Do Senhor Que essa morte Seria Vicária Quero dizer Seria No lugar De alguém Quem Quem é Esse alguém Ou quem São Este alguém Somos todos nós Estava previsto No evangelho Existem Centenas De profecias A respeito De Jesus Cristo Dizendo O lugar Do seu nascimento A época Do seu nascimento Como seria O seu ministério Qual seria A sua pregação A finalidade Da sua vinda A razão Da sua vinda Como Quando seria Morto Como seria Morto O lugar Da sua morte Está tudo Previsto De todos Estes textos Maravilhosos Que estão Aí no novo Testamento No velho No novo Testamento No velho Testamento Profetizando A respeito Dele Eu vou Passar Agora Para você Que você Leia Os versos Que falam Sobre A morte Vicária Quer dizer A morte No lugar De alguém E esse alguém Não é uma pessoa É toda a humanidade Veja Foram Três mil Anos Dois mil Três mil Anos A lei Revelada Por Moisés Dizia Para que o pecador No meio do povo De Israel Levasse Para sacrifício No templo No templo Um cordeiro Sem defeito E sem mancha Para ser Oferecido Em sacrifício Para que aquele judeu Alcançasse O perdão De seus pecados E no E no tempo Certo Do cumprimento Das profecias João Batista Disse a respeito De Jesus Eis aí O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo É Isaías Nesse capítulo Cinquenta e três Diz Verdadeiramente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores Levou Sobre si E nós O reputávamos Por aflito Ferido De Deus E oprimido Mas Ele foi Ferido Por causa Das nossas Transgressões E moído Por causa Das nossas Iniquidades O castigo Que nos Traz A paz Estava Sobre Ele E pelas Suas Pisaduras Fomos Sarados Quando Jesus Veio Ele Disse Quem Crê Em mim Tem a Vida Eterna E É isso Vida Eterna Não é Futura Se você De fato Crê Em Jesus Cristo Acredita Que aquele Sacrifício Foi Feito Por você Você Está Salvo Você Está Salvo Nossos Ministros Não sabem O que é Evangelho E estão Apresentando Um Evangelho Deturpado Mais um Parênteses Que eu vou Abrir aqui Para explicar O Evangelho Deturpado Que Os nossos Ministros Apresentam É o Evangelho Da Salvação Por Meio De Boas Obras Mas Isso Não É da Nossa Doutrina Veja o Quinto Ponto Doutrina Diz Que a Regeneração O Novo Nascimento Só se Alcança Pela Fé Em Jesus Cristo Se fosse Diferente O ponto Da Doutrina Seria Diferente Diria Que a Regeneração O Novo Nascimento Só se Alcança Por Meio Das Boas Obras Ou Então A Regeneração O Novo Nascimento Só se Alcança Ensinado Pelos Anciães E Pertencem A Congregação Até o Fim Da Vida Mas Não Está Escrito Isso Não É Da Nossa Doutrina Isso É Invenção Desses Camaradas Então Eles Pregam O Evangelho Fajuto Maldito Que está Descrito Em Galatas 8 Se Algum Anjo Do Céu Ou Algum De Nós Vos Pregue Evangelho Diferente Do Que Eu Vos Tenho Pregado Seja Considerado Maldito Maldição É Isso Aí Apresentam O Evangelho Da Salvação Por Meio De Boas Obras Mas Este Não É O Verdadeiro Evangelho Examina O Evangelho De João E Veja Todas As Vezes Que Ele Fala Sobre Salvação Ele Fala Usando O Verbo Ter E O Verbo Ser No Presente Do Indicativo Os Apóstolos Também Falam As Salvações Do Verso Ter E o Verbo Ser No Presente Indicativo Jesus Diz Por Exemplo Vou citar uma Passagem Só Ele Diz Na Verdade Na Verdade Eu Digo Quem Crê Em Mim Tenha A Vida Eterna Tenha A Vida Eterna Verbo Ter Presente Do Indicativo Ó Indica Uma Ação Que Acontece No Ato E Que Permanece Com A Pessoa Eu Tenho Aqui Uma Lente De Aumento Tá Vendo Eu Tenho Não é Eu Vou Ter Uma Lente De Aumento Quem Sabe Tenha Uma Lente De Aumento Então Jesus Jesus Diz No Verbo Ter No Presente Indicativo Paulo Fala Pela Graça Sois Salvos Por Meio Da Fé O Verbo Ser Está No Presente Do Indicativo Se Salvação Fosse Futura Jesus Teria Dito Quem Crê Em Mim Terá A Vida Eterna Vamos Ver Se Vai Ter A Vida Eterna Quem Sabe Tenha A Vida Eterna Mas ele Não Fala Isso Fuso Verbo Ter No Presente Indicativo Paulo Lá Em Efésios 2 8 Diz Pela Graça Sois Salvos Por Meio Da Fé Pela Graça Sois Salvos Verbo Ser Presente Indicativo Vou flexionar O verbo Aqui O Presente Indicativo Verbo Ser Eu Sou Tu És Ele É Nós Somos Vós Sois Eles São Presente Indicativo Não Tem Futuro Salvação Na Futura Ou Você Tem Ou Você Não Tem Se Você É Crente Da Congregação E Não Tem Certeza Da Salvação Você Não É Crente Da Nossa Igreja Se Você É Ministro E Você Prega Essas Crenças De Salvação Por Meio De Bosa Você Não É Crente Da Congregação Porque A Nossa Doutrina Diz Que A Regeneração Ou Novo Nascimento Só Se Alcança Pela Fé Em Jesus Cristo Agora Não Esses Vigarestas Ministros Lá Da Liderança O que Que Eles Ensino Ensino Que Você Para Se Salvar Você Precisa Batizar Você Precisa Ser Firme E Fiel Firme E Fiel No Que Nos Usos E Costumes Não Pode Usar Costeleta Não Pode Usar Barbixa Não Pode Usar Um Bigodinho De Rolá Nas Pontos Não Pode Usar Uma Camiseta Regata Não Pode Usar Bermuda Teve Um Tempo Que Não Podia Usar Paletó Rachado Atrás Teve Um Tempo Até Que Você Não Podia Usar Desodorante Entendeu Você Põe Um Desodorante Debaixo Do braço Aí Ó Ou Passava Um Perfume Para Ficar Mais Seiroso Você Entrava Na Congregação O Porteiro Sentia O Cheiro E Já Contava Lá Para O Cooperador Pansião E A Palavra Vinha Lá Irmandade O Perfume Que Nós Temos Que Ter O Perfume De Jesus Cristo Entendeu E Com Essa Bobagem O Cara Que Usava Perfume Não Era Crente Estava Perdido E Esse Monte De Asneira Então Se Você Não Está Salvo Se Você Não Declara Sua Salvação De Fato É Porque Você Não Crê Em Jesus Cristo Porque Ele Não Tem Conversa Mole Tá Leia O Evangelho De João E Você Vê Lá Ele Falando Sobre A Salvação Não Fala Uma Vez Não Fala Muitas Vez Que Quem Crê Tem A Vida Eterna Lá Em João 3 18 Diz Que Quem Ele Crê Não É Julgado Mas Quem Não Crê Já Está Condenado Já Está Condenado Então Se Se Você Não Crê Nessa Palavra De Jesus Você Está Condenado Rapaz Pode Batizar 100 Vezes Na Congregação Que Você Vai Para Inferno E Essa Não É A Nossa Doutrina Que Esses Camaradas Estão Pregando Não É A Nossa Doutrina Porque A Nossa Doutrina Diz Que A Regeneração O Novo Nascimento Só Se Alcança Pela Fé Em Jesus Cristo Não A Você Você Está No Rumo Desses Homens Ainda Tem Coragem De Testimular Lá Na Frente Lá Vou Herdar A Coroa Da Vida Eterna Quando Você Fala Que Você Vai Herdar Você Está Dizendo Que Você É Uma Alma Perdida Então Se Você É Uma Alma Perdida Você Não É Salva Não adianta Se Se Seu Batismo É Inútil Você Nem Crente Da Congregação É Porque A Nossa Doutrina Diz Que A Salvação Só Acontece Pela Fé Em Jesus Cristo Então Você Não Tem Fé Nele Que Que É Isso Ele Veio Pagou Na Cruz Do Calvário Os Nossos Pecados O que Você Tem Que Pagar Mais Se Ele Já Pagou Lá A Nossa Doutrina É Essa Doutrina Da Congregação É Essa Aí Agora Esses Vigaristas Aí Do Ministério Inventou Outras Coisas Eu Fico Inventando Você Tem Que Batizar Tem Que Ser Firme Fiel Tem Que Permanecer Nas Feiras Santas Da Congregação Se Você Visitar Outra Igreja Que Não Seja A Congregação Você Adulterou Espiritual O que Que É Isso É Só Invenção Desses Homens Só Invenção Desses Homens E Outra Coisa Também A Salvação Essa Doutrina Tá É O Quinto Ponto De Doutrina Você Pode Olhar Lá Tá Lá Quinto Ponto Doutrina Tá Bom Jesus Cristo Ensinou Isso Os Apóstolos Ensinaram Isso E Tem Exemplos Também Por Exemplo Você Tá Um O Cego De Jericó Jesus Chamou Jesus Chamou O Cego Perguntou Que 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 Eu Te Faça Falou Senhor Que Eu Veja E Jesus Disse Pronto Acabou Porque Aquele Cego Tinha Confiança Em Jesus Que Além De Ganhar A Visão Ele 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 Jesus Era O Salvador Da Alma Dele Era O Messias É Simples Assim Mas Esses Mentirosos Homens Do Ministério Estão Pregando Outra Coisa Diferente É Agora Eu Falo De Acordo Com As Doutrinas Da Nossa Igreja Estou Mostrando A Verdade A Respeito Das Nossas Doutrinas Dentro Da Escritura Sagrada E Essa Menina E Essa Menininha Coitadinha A Manuela Como Você Manuela Tem Milhares Sabe Milhares Numa Cegueira Espiritual Desgraçada Indo atrás De Homens E Vocês Não Não Crem Nem Nas Crenças Da Igreja E Se Hajam Crentes Da Congregação Não Depois Não Quer Que Eu Fique Indignado Mas Eu Tenho Que Ficar Indignado Com Tamanha Engodo Tamanha Mentira Tá Bom Segue O Vídeo Segue O Vídeo O Que É O Evangelho Ora Ele Está Descrito Num Verso Do Novo Testamento No Evangelho De João Capítulo 3 Versículo 16 Este Verso Descreve Com Muita Propriedade O Que É O Evangelho O Que Está Escrito Lá Porque Deus Amou O Mundo De Tão Maneira Que Deu Seu Filho Unigênito Para Que Todo Que Nele Crê Não Pereça Mas Tenha A Vida Eterna Este é o Evangelho A Boa Notícia De Que Deus O Próprio Deus Se E pagou Na cruz Do Calvário O Preço Da Nossa Salvação Conquistou Para Nós O Perdão Dos Nossos Pecados Nos Justificando Diante Dele Mesmo Deus É O Juízo Do Universo E Como Não Havia Ninguém Que Pudesse Salvar A Humanidade Ele Mesmo Veio E Pagou O Preço Das Nossas Culpas E No Verso 18 Do Mesmo Capítulo Diz Quem Nele Crê Não É Julgado Mas Quem Não Crê Já Está Condenado Veja São Duas Situações Deus Deu Nos Jesus Cristo Em Sacrifício Para Que Nós Pela Fé Confiando Neste Sangue Derramado Neste Sacrifício Da Cruz Se Quer Sejamos Julgados Olha Eu Tenho A Ousadia A Confiança De Dizer Que Todas As Coisas Que Eu Tenho Feito Na Minha Vida De Mal E Ofensivo A Deus E Que Agora Também Estou Fazendo E Que Vou Fazer Eu Não Vou Nem Ser Julgado Por Estas Coisas Porque Na Cruz Tudo Isso Foi Perdoado Mas não A Manuela Como milhares De crentes Da congregação Cristão No Brasil Certamente Acha Que naquele Dia Ele vai Comparecer Diante Do Tribunal De De Deus Para Ser Pesado Na Balança Para Ver O Que Ele Fez De Bem De Mal E Jesus Se Ele Mencionar Lá Não Senhor Mas O Falou Que Se Eu Acreditar Em Você Eu Tenho A Vida Eterna E Vai Ouvir Da Boca De Jesus O Seguinte Desculpa Manuela Foi Sim Aquele Dia Foi Mal Foi Mal Foi Mal Manuela Desculpa Aí Foi Mal Naquele Dia Eu Tinha Tomado Uns Vinhos A Mais Entendeu Eu Falei Essa Bobagem Mas Não É Assim Não Manuela Pega Sua Trouxinha Vai Para Inferno Vai Para Inferno Não Adianta Acreditar No Que Eu Falei Não Eu Não Sou Ninguém Acho Que Vocês Apenso Que Vai Ser Assim E Continua Dizendo O Verso Dizendo Que Quem Não Crê Já Está Condenado Este É O Evangelho Agora O Que Está Sendo Apresentado Para Nossa Irmandade De Longa Data É Que O Evangelho Não Usar Bandagem Na Cabeça O Homem Não Pode Usar Bandagem Na Cabeça Não Pode Amarrar O Cabelo Atrás Não Pode Ter Uma Costeleta Não Pode Usar Aquele Bigodinho De Rolar Nas Pontas Não Pode Usar Uma Camiseta Regata Quer dizer Te Dão Uma Relação De Coisas Que Não Tem Nada A Ver Com Evangelho A Mulher Não Pode Usar Uma Clusa Sem Manga Não Pode Cortar As Pontas Do Cabelo Não Pode Usar Uma Calça Feminina Não Pode Se Pintar Em Alguns Lugares Não Podem Enrapar Os Pelos Da Perna Isso Não É O Evangelho Usar O Véu Usar O Véu Mexeu Com O Véu É Mexer Com Inferno Vira Uma Guerra Desgraçada Bom Mas veja O Véu É Usos E Costumes Estabelecer Isso Como Doutrina A Doutrina Do Véu Mas Quem Faz A Doutrina Do Véu Faz A Doutrina Tem Que Fazer A Doutrina De Chapéu Quer dizer Eu Não Poderia Estar Falando O Cabeça Coberta Eu Teria Que Estar Com A Cabeça Descoberta Sucede Que Israel A Congregação Foi Lá Para Israel E Se Deu Mal O Exército De Israel Foi Lá E Destruiu Tudo Que Havia Sido Feito Por Que Por Causa Dessa Doutrina Falsa Ofender Os Judeus Aqui No Brasil E Pagaram O Preço Lá Em Jerusalém Então Veja O Evangelho É Somente Isso Você Dizer Ao Pecador Que Deus O Amou De Tal Maneira Que Ele Mesmo Veio ao Mundo Na Forma De Um Homem E Foi A Cruz E Derramou Seu Sangue Ali A Humanidade Dele Foi Pregada Na Cruz Para O Perdão Dos Pecados E Salvação Das Almas E Que Ele Está Incluso Nisso Não É Ficar Pregando Us E Costumes Estas Bobagens Que São Bom Para Nós Aqui Mas Para As Almas Perdidas Que Estão Espalhadas Pelo Mundo Vai Até Essas Crenças Aí Em Usos E Costumes Vai Até Impedir O Progresso Do Evangelho Então Veja Por Causa Dessas Bobagens Somos Uma Igreja Voltada Para Nós Mesmos E Não Nos Preocupamos Sequer De Falar Do Amor De Deus Pregar O Evangelho Esse Evangelho Que Eu Declarei Aqui Agora Que Está Escrito Em João Capítulo 3 Versículo 16 Para As Criaturas O Evangelho Da Salvação Em Obediência Ao Mandamento Imperativo Do Senhor Jesus Ide Por Todo Mundo E Pregar O Evangelho A Toda Criatura Mundo Mundo mille